E aí, galera? Vamos para a nossa aula de potenciação. Alguns alunos têm pedido essa aula e resolvi atender esse pedido, né? É um conteúdo que eu costumo falar para amigos, que não só vale para os alunos de ensino fundamental, mas ele pode ser cobrado também em concurso, em outras provas, seja do Enseja, até mesmo no Enem. Então, assim, é claro que no Enem vai entrar de uma forma mais contextualizada, né? Mas é bem importante, hein? Essa parte da matemática básica. E esse assunto é potenciação. Um assunto simples, visto no sexto ano, e depois, mais na frente, no oitavo ano, nono ano. Então, galera, vamos lá relembrar alguns conceitos. Nós temos aqui um número maior, 5, esse é o meu primeiro exemplo, e aqui um número menor, 2. Esse número maior, 5, a gente chama de base. Qualquer número maior que vai estar aqui, ó, vai ser chamado de base. E o número menorzinho, no caso, 2 aqui, ó, que pode ser outro número, ele é o meu expoente. Então, repete comigo. O 5 é a base, e o 2 é o expoente. Olha só aqui. Aqui o 3 é a base, o 2 é o expoente. Galera, o que significa 5 elevado a 2? Porque a gente fala 5 ao quadrado. Significa o 5 vezes 5. Por que eu estou repetindo ele duas vezes, multiplicando ele aqui, ó, e repetindo 5 duas vezes? Porque o expoente está me indicando exatamente essa quantidade. Se fosse 3, eu ia acrescentar aqui mais 1 vezes e mais 1 5, para ficar 3, 5. Mas como o expoente é 2, vou repetir apenas duas vezes. Vamos lá, resolva comigo. 5 vezes 5, 25. Um erro bastante comum, galera, é a pessoa querer multiplicar a base pelo expoente. Por exemplo, ele vê isso daqui, ó, e ele deduz. É 5 vezes 2, 10. Vai estar incorreto. Você, na verdade, tem que proceder da forma como eu estou falando aqui, ó. Repete o 5 duas vezes. Segundo está indicando aqui, ó, o nosso expoente. Aqui, ó, embaixo, nós temos como base o 3. E o expoente é o 2. Então, quer dizer que eu vou repetir o 3 quantas vezes? Duas vezes. Não é isso? Eu vou repetir o 3 duas vezes. Que vai dar 9. Ok? Está entendendo aí? Vamos lá. Aqui, ó, o 3 é a minha base. O 2 é o meu expoente. Eu tenho que repetir a base, ó. Quantas vezes? Duas vezes. 3 vezes 3, 9. Sempre vai ser multiplicação, professor? Sim. Quando a gente converter essa potenciação, a gente desmembrar, sempre vai ser uma multiplicação. Ok? Não vai ser mais, não vai ser dividido. Vai ser vezes. Aqui, observa aqui desse exemplo de cima para esse aqui embaixo. Mudou aqui, né? Nós temos um menos. Como é que vai ficar, professor? Eu vou ter que repetir o menos 3. Quantas vezes? Duas vezes. Será que vai dar diferente? O que é que você acha? Vamos lá. Vai ficar. Menos 3, né? Vezes menos 3. Eu repetir o menos 3 quantas vezes? Duas vezes. Estou começando a aula de hoje de potenciação. Observe que eu estou colocando um expoente bem pequeno, né? Mas imagina se eu tivesse colocado um 10. Eu ia repetir o menos 3 quantas vezes? Dez vezes. E depois eu ia ter que multiplicar. Menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Como é o primeiro exemplo, a gente vai com uma parte mais básica para você entender. Depois a gente vai aprofundando. Então, vamos lá. Aqui vai dar quanto? Vou usar o outro pincel aqui. Aqui vai dar quanto? Primeiramente, multiplica 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Para quem não entendeu essa questão do menos com menos, mais, eu indico um vídeo que já existe no canal, em que ele tem o título Números Negativos. Eu vou explicar o jogo de sinais. Então, aqui o que foi que eu fiz? A minha base era menos 3. Eu repeti o menos 3 quantas vezes? Uma, duas. E botei o sinal de vezes. Observe que o sinal de vezes pode ser tanto assim, como o pontinho. O pontinho aqui, ele pode ser mais simples, né? Ele é bem mais discreto. Mas ambos representam a multiplicação. O jogo de sinal. Menos com menos deu mais, né? Eu costumo dizer que menos com menos, dois sinais iguais, sempre vai ser positivo. Ok? Vamos agora para o nosso quarto exemplo. Nosso quarto exemplo, nós temos o que? Menos 4 elevado a 3. Ou ao cubo. Certo? Se você ouvir falar ao cubo, significa elevado a 3. Ao quadrado, elevado a 2. Então, vamos lá. Eu vou repetir. Vou repetir o 4. Melhor, o menos 4. Eu vou repetir enquanto eu tenho. Uma, duas, três. Não é isso? Três vezes. Já vai dar uma multiplicação um pouco mais complicada, né? Porque é um pouco mais extenso. Então, vamos lá. Esquece o sinal. Vamos multiplicar só os números. Quanto é 4 vezes 4? 16, não é isso? 16 vezes 4. Quando você multiplica um número maior, como, por exemplo, 16 vezes 4. Se você tiver dificuldade, você tem que respeitar o seu limite. Monte a operação. Não é vergonhoso você montar. A pessoa não segue cabeça. 4 vezes 4, vezes 4. Ok? 4 vezes 4, eu sei que é 16. E 16 vezes 4? Olha só aqui. 4 vezes 6, dá 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Então, 16 vezes 4, deu 64. E o sinal, professor? Vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Ok? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Observe que o expoente aqui, melhor, o sinal aqui deu negativo. Vamos repetir. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos, menos, 64. Costumo usar a seguinte regra para facilitar. Quando você tem, entre parênteses, uma base negativa, e o expoente vier fora do parênteses, né? No caso, o expoente, ele tanto vai determinar o número como o sinal. observa que, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, você, obrigatoriamente, você, automaticamente, já entende que o sinal vai ser negativo. Então, repetindo, se o expoente for par, o resultado vai ser positivo, automaticamente. Se o expoente for ímpar, 3 não é ímpar, certo? Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Então, se facilitar para você, usa essa regrinha. Vamos lá, agora. Observa aqui que o nosso quinto exemplo, menos 4 ao quadrado. Em vez do expoente vir fora do parênteses, o expoente veio dentro do parênteses. Isso muda. O interessante é que um pequeno detalhe, que aparentemente não vai fazer diferença, pode sim efetuar, dar um resultado diferente. E aí que muita gente surpreende, né? Com esses pequenos detalhes. Então, vamos lá. Menos 4 ao quadrado. Por que aqui vai ser diferente? Porque quem está sendo elevado ao quadrado é só o 4. O negativo, nós não vamos mexer nele. Nós vamos só repetir. Então, esse negativo aqui, eu já vou repetir ele direto. E o 4, eu vou elevar ele ao quadrado. Então, faz assim. Vamos tirar esse negativo. Vamos deixar ele só lá no final. 4 vezes 4. Eu estou pegando 4 quantas vezes? 2 vezes. Professor, e o menos? Cadê? Que nem o seu fez aqui. Preste atenção. Esse expoente aqui, ele está elevado apenas ao número. O sinal está fora do jogo. Aqui, nesse caso, não. Observa que o expoente está fora. Então, tudo que tiver dentro do parênteses está elevado ao cubo. Então, o simples fato do expoente vir dentro ou fora do parênteses modifica muita coisa. Certo? Então, se o expoente vir dentro, esquece o sinal. Trabalha só com o número. 4 vezes 4 dá quanto? 16. E o sinal você repete. Ah, mas o senhor falou que quando o expoente for par, o resultado sempre é positivo. Aqui, o expoente for par, o resultado não foi positivo. Mas, você observa que quando o expoente vier fora do parênteses. Ok? Nesse caso aqui, é um caso à parte. Tenha atenção, porque na matemática existe esses casos à parte. A gente, muitas vezes, pode sim fazer bastante diferença para você em uma prova. E isso pode ser determinante. Então, olha só. Esse outro caso. Mesma coisa aqui. Quem está sendo elevado ao quadrado? É o menos 7 ou sou o 7? Só o 7. Se fosse tanto o sinal como o número, teria um parênteses aqui. Como não tem parênteses, nós vamos multiplicar só o 7. Aqui nós vamos pegar o 7 e vamos repetir quantos vezes? Duas vezes. Multiplicando. 7 vem 7? 49. E o sinal de negativo só vem para cá. Beleza? Qualquer dúvida, dificuldade, sendo um assunto novo para você, ou você tendo dificuldade com a disciplina, pause o vídeo, repita. Se você tiver como tirar dúvidas, se tiver um professor particular como tirar dúvidas, ou seu professor na sala de aula, leve essas dúvidas para ele. Se também eu puder ir atender, com certeza irei lhe ajudar a tirar essas dúvidas. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Vimos a primeira parte, não foi isso? Agora vamos para a nossa segunda parte. Beleza? Então, repito. Teve dificuldade aqui? Respeite o seu limite, estude com outras fontes, pause o vídeo, tente tirar dúvidas com o professor, e eu tenho certeza que, devagar, no seu ritmo, vai dar tudo certo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, não se espante com o número quando vir em forma de fração, ah, é uma coisa de outro mundo. Não. vamos usar aquilo que a gente já aprendeu aqui. Então, como é que a gente vai usar, professor? Aqui está dizendo que nós temos 3 sobre 2. 3,5. Eu vou repetir esse 3,5 que está aqui dentro de parênteses. Quantas vezes? 3 vezes. Eu vou pegar isso daqui, e vou repetir quantas vezes? 1,2,3. Não é isso? Confere comigo. Você já sabe, com certeza você já está entendendo esse detalhe aqui. Repetir 1,2,3. Porque aqui está dizendo 3 vezes. Tudo que tiver aqui dentro do parênteses. Que sinal é esse? Multiplicação. Professor, como é que eu vou fazer agora? Deixei um espaço pequeno aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Como é que multiplica fração? Existe já também um vídeo no canal em que eu falo só sobre fração. Mas vamos lá. Vamos dar esse bônus para você. Como é que multiplica fração? O de cima com o de cima. O de baixo com o de baixo. 3 vezes 3, 9. Não é isso? 3 vezes 3, 9. Você tem que estar contando a bola em dias. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Está dando para enxergar aí? 27. Foi o que eu fiz. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, o número de baixo. Já encontrei o de cima. Passei o tracinho, o tracinho da fração. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O professor ficou como? Ficou 27 sobre 8. Ou 27, oitavo. Essa já é minha resposta? Sim. Essa já é a sua resposta. 0,5 elevado a 2, ou ao quadrado. Você sabe multiplicar o número comigo? Ah, professor, eu não sei. Então, eu estou vendo que você não está assistindo os vídeos, viu? Porque também já existe um vídeo em que eu explico decimais, esse bendito número convívio. que, por sinal, são números bastante comuns no nosso dia a dia, né? Você vê que, hoje em dia, tudo no supermercado, numa loja, você sempre vai encontrar, raramente, você encontra um valor arredondado. Ah, esse produto é 10 reais. Não, você vai ver sempre 9,80, 7,45. Então, assim, o pessoal gosta muito de trabalhar com o número decimal, né? É uma forma até de atrair mais o cliente, né? Você olha 50 reais. Não, é 49,99. Opa, já deu uma diferença, né? Então, olha só. Aqui nós temos 0,5. Quantas vezes? Duas vezes. Não, não tem segredo. A mesma coisinha, galera. Eu vou pegar o 0,5. Eu vou deixar até fora do aparelho. E vou multiplicar. Vou repetir. Uma, duas vezes. Repetir esse número maior. Duas vezes. Agora, é você saber multiplicar. 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Por quê, professor? Eu vou fazer aqui e aqui eu apago, viu? Para poder responder as outras. Então, vamos lá. Porque assim, ó. 0,5, galera, vezes 0,5 vai dar como? 5 vezes 5 é 25. Vai 2. 5 vezes 0 é 0. Mas tinha 2 lá em cima, desce o 2. Agora é a vez do 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Soma aqui. Espero que você faça para multiplicar, né? Então, 5, 2, 0. Aqui nesse número de cima, você tem quantos números depois da vírgula? À direita da vírgula. Só o 5, né? Só o número. E aqui embaixo? Também só o 5. Só o número. Se eu somar um número aqui em cima, depois da vírgula, com outro número aqui, depois da vírgula, eu vou ter quantos números? Estou fazendo a multiplicação aqui, ó. Com quantos números depois da vírgula? À direita? 2. Não é isso? Ó. Um aqui e outro aqui. São dois. Então, a resposta tem que ter 2 depois da vírgula. Por isso que é 0,25. Foi só essa regra aí que me tornou, assim, um pouco bagunçou na minha cabeça. Aí, que eu costumo aconselhar, né? A matemática, ela tem uma certa sequência. Eu costumo dizer que decimais e frações é a base e a base. Então, assim, você saber frações, saber decimais, você tem que ver isso antes de chegar nesse assunto. E é um conteúdo que já tem aqui. Então, veja primeiro para depois você avançar em outros assuntos. Certo? Não adianta você, ah, eu vou pegar logo um conteúdo lá do ensino médio. Talvez não seja a melhor ideia, porque você vai complicar e você vai ter que voltar para o conteúdo básico. Beleza? Então, vamos lá. Não estou explicando aqui passo a passo, porque, como eu falei com vocês, tem outro vídeo aí. Vamos para os dois exemplos mais simples. Professor, como mais simples, que os números são os maiores? Você vai entender. Olha para o expoente, zero, um. E aí, tem ideia de como é que faz isso? Vamos lá. Primeira dica, 120 elevado a zero. Todo número, qualquer número, que o expoente for zero, a resposta é, beleza? Então, por regra, por regra, você vai entender que qualquer número, que o expoente for zero, a resposta vai ser, vai ser igual a, professor, 10.500, se o expoente for zero, a resposta vai ser o quê? 1. Vamos para o próximo cargo. E quando o expoente for 1? Repete a base uma vez. 90 elevado a 1 é 90. 100, professor, elevado a 1? 100. Ok? Então, galera, por hoje a gente finaliza. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Aconselho você não desestimular com a matemática. Se você tem dificuldade, entenda que cada um tem uma aptidão, cada um tem uma preferência, mas não desista, porque a matemática, ela está presente na sua vida. Não adianta você ignorar ela, porque ela vai aparecer em um concurso, ela vai aparecer, às vezes, no seu serviço. Perceba que tem muita gente que fala assim, ah, professor, eu vou escolher uma profissão que não tem nada a ver com matemática. Às vezes, tem gente que sufre ele, viu? Então, vamos lá. Valeu, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.